Olá, Little Diva! Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vlog. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Bom, minha gente, dando início a mais um vlog aqui no canal. E é o seguinte, na verdade, era pra eu ter iniciado esse vlog ontem, porém, gente, que correria, misericórdia. Ontem foi, assim, surreal. Nossa, surreal. Juntou, assim, um milhão de coisas pra eu resolver de uma só vez. Ah, e aí, olha, enfim. Se eu começar a listar aqui pra vocês, eu vou ficar aqui até amanhã. Mas, ó, tô até aqui ainda com roupa aqui do treino. Já tomei meu cafezão maravilhoso, já treinei. E agora eu vou pegar aqui na edição, porque ontem nem teve vídeo no canal, porque ontem eu não consegui editar nenhum vídeo sequer por conta da correria. Mas eu já vou ver se eu consigo pelo menos editar um agora, logo cedo. E pra logo postar, né? E ter um detalhe também. Tô querendo fazer, ver se eu faço a minha sopa de ervilha. Porque tem ervilha ali que eu quero usar, porque eu tô, já comprei as que... Tipo assim, eu comprei pacote repetido, então já tá há muito tempo ali. Então eu separei ali uma carne, eu espero que seja carne moída. Porque, menina do céu, fui ali no freezer, mas, ó, só Jesus. Não, e por falar nisso, eu já vou ali catar minha garrafa pra deixar aqui ao meu lado. E eu vou... Deixa eu abaixar o ISO aqui, porque eu não me dei, porque eu tava ali no quarto. Tô, menina. E aí, olha, porque, nossa senhora... Ai, gente, machuquei minha boca. Não sei se já dá pra vocês verem. Machuquei minha boca, cara. Sério, fui tirar uma pelinha aqui, que eu fiquei fitucando, e aí tá bem machucadinho. Mas deixa eu encher aqui, e eu quero fazer. Eu espero que eu tenha pegado a carne certa, porque eu quero carne moída, entendeu? Mas assim, gente, aí no freezer fica um alvoroço, e aí fica até meio confuso. Mas, é isso por hora. Minha gente, ontem foi o aniversário de Davi. Vou deixar foto aí pra vocês, porque, como sempre, o alvoroço foi grande, então não teve nem como eu gravar muita coisa. Mas, é isso. Foi lindo. Quatro meses do meu delicioso. Hoje, a minha princesa Alice também está completando cinco. E aí, minha gente, essa fantasia do Davi foi, assim, sensacional. Fantasia de Chaves, aí eu fiz o bolinho do Chaves. Enfim, minha gente, ficou muito fofo. Ele ficou muito, muito, muito fofo. E o tempo tá passando assim, ó. Sangue de Cristo tem poder. Mas é isso, amigos. É assim que eu inicio o vlog de hoje. Vambora, entendeu? Quando eu for fazer ali, porque eu tenho que correr. Porque o tempo hoje, na parte da manhã, tá corrido demais. Então, assim, eu vou ver se eu faço. Eu tenho que agilizar as coisas, né? E aí, conforme eu vou mostrando pra vocês, mas eu acho, se eu não tô enganada, que eu já mostrei essa receitinha de sopa. Ou eu comentei no Insta a receita, ou eu também já falei aqui no YouTube com vocês. Eu acho que eu já mostrei. Mas, enfim, bora lá, que eu tenho que correr pra ver se eu consigo logo editar esse vídeo, postar e adiantar a minha vida. E aí, eu vou mostrar. 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 Se inscreva no canal. Gente, eu tô aqui penando pra poder descongelar essa carne. Porque vocês viram que eu tentei, assim, desmembrar o máximo que eu consegui. Só que é aquilo, né? Fazer carne congelada. Mas eu vou conseguir, gente. E detalhe. Eu cortei muitos legumes e, assim, eu tô com receiozinho de ficar muito cheio. Não dá tudo aqui. Mas vamos lá que vai dar certo. E eu, minha gente, que fiquei aqui, ó, mais de 10 minutos picando tudo isso, gravando pra vocês. E o cartão deu ruim. E já vi ali que deu ruim, minha filha. Ele não tá... Não consegui. Já o vídeo já cagou. O arquivo já foi corrompido. Ninguém merece. Por isso que eu tô até evitando é usar esse cartão. Mas eu tenho que usá-lo de vez em quando, né? Eu ainda insisto. Aí cortei beterraba. Aqui tem couve, chuchu, batata, inhame e cenoura. Eu acho que são só esses. Porque eu ia até cortar mais coisas. Mas é melhor não. Porque ali já tem muita carne. Então eu tô com receio aí de que não dê tudo, entendeu? Gente, eu tô P da vida. Porque eu gravei em torno aí de uns 10 minutos. Mais de 10 minutos picando tudo. E não apareceu nada. Acho que só a cebola. Poxa vida. Vou colocar também alcaparras e cogumelos. Que eu amo. Acho que fica assim maravilhoso. Vou pegar um pouquinho aqui e vou colocar enquanto tá refogando ali a carne moída. Já coloquei uns temperinhos ali. Eu amo temperar, gente. Sal é uma coisa que quando eu uso, eu uso muito pouco. Mas tempero, minha gente. Coloquei curry, coloquei páprica, acho que picante, doce. Coloquei também alguns temperinhos pra carne, noz moscada. Ai, eu amo fazer essa mistura. Eu amo fazer essa mistura. Eu amo fazer essa mistura. Voltei, amigos. Minha gente, que correria. Ontem eu fui ao meu aniversário da Alice. Gente, minha filhada, ela tá muito fofa, menina. Davi completou 4 meses agora no dia 24. E a Alice completou 5 meses ontem, no dia 25. Então assim, minha gente. Olha, sério. Esses dois vieram de encomenda, sabe? Maraviciosos. Eu não gravei nada do meu aniversário deles. Porém, eu vou deixar as fotos passando aí pra vocês verem como eles estavam maravilhosos. Porém, olha só. Se você não me segue no Insta, deveria. Porque por lá eu posto, meu bem. Na hora, entendeu? O babado aconteceu, eu tô postando. Então assim, se você não me segue no Insta, tá perdendo. Tá perdendo conteúdo ali, ó. Diário. 24 horas por dia. Mentira. Só que não. Mas quase, entendeu? É quase. E aí, eu que não sou boba, já aproveitei a viagem, né? Digamos assim. E fui à costureira pra poder levar um bocado de roupa, minha filha. Pra apertar. Porque vocês sabem como que tá a minha situação, né? Perdendo roupa virada. Aquela coisa toda. E eu vou aproveitar também a deixa, porque eu não comentei aqui com vocês no YouTube. Só comentei lá pelo Insta. Na verdade, eu acho que eu cheguei até a gravar. Só que como eu tô tendo um problema com aquele cartão de memória. Aquele cartão de memória que eu comprei de 500 e poucos gigas, ele tá com defeito. E aí, eu acabei perdendo o arquivo. Mas eu vou comentar aqui bem sucintamente com vocês. O que que acontece? Eu até cheguei a fazer um desapego. Opa, tudo bom? É, começou, gente. Se não caísse nada, não seria vídeo da Little Diva, né? Eu cheguei até a postar, porque vocês pediram, né? Pra eu poder fazer um desapego e tal, com as roupas. Porque, gente, sério. Se eu não estou enganada, eu acho que foram mais de 14 peças. Jeans. Apenas, hein? Apenas jeans. Imagine as outras. Só que, acabando que eu nem divulguei muito por lá. E no fim das contas, eu acabei doando para um bazar. A minha mãe que ficou sabendo desse bazar. Porque uma moça precisa... A filha dela, no caso, precisa fazer uma cirurgia. E aí, ela tá fazendo um bazar pra poder arrecadar, né? O dinheiro pra filha dela poder fazer essa cirurgia. Então, eu doei tudo, gente. Doei. E doei mais um bocado de roupa também. Enfim, minha gente. Quando é roupa, sapato, essas coisas, eu gosto de doar, entendeu? Eu fiquei bem contente, porque eu consegui doar, assim, roupas, assim, muito boas. Que eu tenho certeza que ela vai conseguir arrecadar uma grana bacana pra filha dela. Então, eu fiquei muito feliz. E, assim, o desapego da Little Diva lá no Insta, eu fiz mais com produtos, assim, de cabelo, né? Que eu tinha, assim, mais de um, no caso. Então, assim, não era muito foco em roupa, essas coisas. Porque, como vocês já bem sabem, geralmente eu faço o quê? Eu sempre separo pra poder estar doando, né? Eu dou pra igreja, conselho tutelar, esse tipo de coisa. Ou se tiver alguém por aqui também, por perto, eu também sempre tô doando. Enfim, minha gente, agora eu vou dar um pulinho lá na obra. Porque as coisas estão acontecendo, então eu tenho que dar uma olhadinha em tudo que rolou por lá. Não quero ficar me lastimando por aqui, mas, assim, eu confesso que eu tô me segurando. Porque, gente, olha, sério, parece que tem uma hora que você acha que vai. Aí começa a chover, 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 chover. E agora tá mexendo por fora. Então, minha filha, se choveu, pronto. Babou, babado, né? Mas não irei ficar me lastimando por aqui, entendeu? Depois eu conto pra vocês melhor no diário da obra. Enfim, segue o baile. Agora eu vou dar um pulinho lá e daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Gente, tô aqui tomando uma sopinha. Porque eu acho que eu nem falei sobre a sopa, né? Ficou maravilhosa. E olha só, eu amo, porque é uma refeição única que tem tudo. Proteína, no caso a carne. Legumes, que aí tem o quê? Carboidrato. E lentilha, fonte de fibras maravilhosa. Amo! E eu sou assim, minha filha, eu faço uma panelona mesmo. Pra o quê? Durar vários dias, porque eu sou dessas. E eu como, ó, comi ontem. Comi hoje, acho que vai dar pra comer até amanhã. Talvez. De repente, se sobrar, é bem capaz de sobrar assim um pouquinho. Mas eu amo. Cara, é muito bom. E é isso, minha gente. Vou finalizar no vlog por aqui. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado de acompanhar esses dois dias. Sei lá, acho que foram dois dias aí comigo. Na verdade, não mostrei muita coisa, né? Trabalhando direto. Enfim, uma correria doida. Mas essa é a vida de todo mundo, não é mesmo? Vou terminar de tomar minha sopinha porque eu tenho que trabalhar mais. É, é sobre isso, ó. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.